Vamos chamar ele, Marcelo Vidal, já parece que já tá na mesa de café da manhã, é isso? Marcelo, que toda sexta-feira tá se dando muito bem. Se você quer tomar café da manhã com ele também, pode mandar mensagem aqui pra gente, né Marcelo? E aí, tá no elevador, chegando, vamos ver essa surpresa pro casal? Tô chegando aqui já, Nayara, inclusive, ó, já tô no andar, pertinho ali do apartamento. E a gente vai mostrar agora essa chegada na casa desse casal. Fiquei sabendo que é um casal e que a mulher tem uma história incrível de superação. Vamos mostrar tudo agora, ó, 406. Ó, a porta tá até aberta. Marcelo! Oi, bom dia! Não é não, Marcelo Vidal! Tudo bem? Olha ela ali! Com licença. Glória a Deus! Bom dia, dá um abraço aqui. Nossa, eu te amo tanto, meu Deus! Pois é, boa, Marlene? É a Marlene, tratamento do câncer. Marlene tá fazendo tratamento, eu acabei de falar que tem uma história incrível de superação, né? Tem, tem. Vai contar essa história pra gente? Vou! Vamos bater um papo muito especial agora? Ah, vixi! Assiste o Balanço Geral Manhã todos os dias? Ainda mais no dia de hoje, hein, ressurreição de gritos. Exatamente. Uma coisa. E, Marlene, você assiste o Balanço Geral Manhã todos os dias? Todos os dias? Toda hora! Ô, coisa boa! A Record aqui o tempo todo? O tempo todo! E as minhas amigas que me ajudam muito, que o marido trabalha e eu fico só, elas vêm, traz lanche, preocupa. Aí elas estão também do Jornal da Record. Vou falar em lanche, tem um café especial aí pra gente? Com certeza! O marido pediu pra fazer e eu não entendi. Ele não te contou nada? Não, ele falou, vamos lá no mercado ontem à noite, né? Vamos fazer uma compra, vamos fazer um café da manhã maravilhoso pra nós e tal. Falei, tudo bem, hein? Vamos fazer. Ele comprou, ele que comprou. E cadê o marido? Aí ele foi chamado às pressas pra repor uma falta de um funcionário. Então ele foi trabalhar. Ele é segurança. Aí ele foi. Aí ele falou, tá preparado? Chama suas amigas pra conversar com você. Aqui, aqui. Suas amigas aqui? Quem tá aqui? Vamos apresentar. A Leninha é uma das funcionárias do prédio, preocupa muito comigo. E a dona Lurdinha é do apartamento 1302, 3. E aí sempre tá me ajudando, trazendo café da manhã, me chamando pra tomar o café. E não me deixa só uma maravilha. Boa. Nayara, ó. E a televisão tá ligada ali, claro, na tela da Record. Na Record. A Nayara é nova, né? Eu tô de olho nela pra ver o trabalho dela. Tá gostando? Ela é linda, né? Linda, né? Competente. Competente, as roupas maravilhosas. Oi, Nayara, ó. A Marlene também já é sua fã. Ela é linda. Porque eu senti falta da Manu, né, Queiroz? Manu tá de férias, volta já já. Senti falta. Aí eu fui procurar saber quem é você. Fui estudar a sua história. Por que você tá na Record? Quem é você? Ó, você tem um perfil maravilhoso, uma experiência ótima. Tem carisma, é humilde. Tá de parabéns e vai fazer sucesso. Ô, minha amiga. Coisa boa. Olha aí, Nayara, ó. Com elogio desse logo de manhã, né? Marcelo, você... É pra encher qualquer um de orgulho. Você vai tomar o café, eu que ganho o presente, gente? Ou dá um beijo nela por mim, viu? Obrigada pelo carinho e suas palavras, com certeza, me fizeram muito mais feliz agora e me deram muito mais gaios, viu? Obrigada pelo carinho, de verdade. E daqui a pouco a gente vai voltar, Marcelo, pra você contar a história dela. A gente tá curioso pra saber essa história de superação, né? Nada como uma história de fé pra deixar a nossa vida mais leve, fazer a gente acreditar em dias melhores. Agora, dá um close aí nesse café da manhã, Marcelo. Marcelo, traz alguma coisinha pra gente, hein, Marcelo? Vai comer tudo. Olha aqui, Nayara, o pão de queijo acabou de sair do forno, quentinho. Ai, meu Deus, que delícia esse pão de queijo amarelinho. É pão de queijo com ovo caipira, eu tenho certeza. Tenho certeza, viu? É com ovo caipira esse? É com ovo caipira, Nayara. Tá vendo? Conheço o pão de queijo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, dona Marlene, aí, pelo carinho. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar esse café da manhã.